Abertura Abertura Caramba, vocês não prestam atenção nos outros não, gente? Tá pronto! Abertura Olha só galera, a nossa bandeira é pirata Com o Zope no bando, já somos quatro Tava na hora de ter nosso Jolly Roger Mas peraí, essa daí a nossa bandeira é? E aí, não é demais? Pelo que eu sei, uma bandeira pirata é o símbolo de morte e de terror Bem, essa bandeira está nota 10 no quesito terrível, mas é o que tem, né? Era só ter falado comigo antes, gente Por acaso esqueceram que tem um pintor genial?